Aquelas coisas é caralho, piquezita O DJ Teta é um cara sem limite, tem que respeitar caralho Piquezita, respeita amor Piquezita, respeita amor Ela disse que o pai é mecânico da profissão, ela virou herdeira O pai dela é mecânico da profissão, ela virou herdeira É que ela passa o dia todo, só me fazendo chupita É que ela passa o dia todo, só me, só me, só me, só me, só me, só me fazendo chupita É que ela passa o dia todo, só me fazendo chupita É que ela passa o dia todo, só me fazendo chupita Só me, só me, só me, só me fazendo chupita E quando eu bolo esse dry, ela vai fazer o que ela gosta Vai lambuzar minha peroca 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 Aquelas coisas é caralho, piquezita O DJ Teta é um cara sem limite, tem que respeitar caralho Sem limite, tem limite, tem limite